Recordar é viver Walter Luiz Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para sempre E trazendo raras imagens A formatura da turma de árbitros do ano de 2003 Formada pela Federação Alagoana de Futebol Com a coordenação da comissão de arbitragem Que tinha à frente Sebastião Canuto O árbitro que mais apitou o clássico CRB e CSA Foram 18 formandos Deles apenas um Ainda segue nos dias atuais Trabalhando na arbitragem José Ricardo Laranjeiras Daquela turma saíram grandes árbitros Como Jorge Alves Feitosa Hoje presidente da comissão de arbitragem E Francisco Carlos Nascimento Popular, chicão Que hoje é analista Usa sua experiência Analisando as atuações dos árbitros Nas diversas competições Vamos ver as imagens da formatura Então dentro de 30 segundos Vamos voltar no tema 30 de dezembro de 2003 A formatura da turma de árbitros Daquele ano Um raro documento audiovisual Da memória da arbitragem alagoana Você vai assistir daqui a 30 segundos Mais um vídeo do canal Futebol Alagoano para sempre Aqui só mostramos o que nunca foi mostrado E só contamos aquilo que nunca foi contado Raridades em vídeos Áudios Fotos Históricas informações sobre o futebol de Alagoas Acevo próprio Anterior ao surgimento da internet Inscreva-se já E viaje pelo passado Do nosso futebol Meus senhores e minhas senhoras Boa noite Em nome da Federação Alagoana de Futebol E de sua diretoria Nós gostaríamos de agradecer A presença de todos Nessa solenidade de formatura Dos árbitros Da saúde maturna Formados pela Academia de Formação de Áfios de Futebol Ao tempo em que Nós pedimos desculpas a todos Pela simplicidade Dessa Das acomodações Dessa sala Nos desculpamos porque O nosso auditório maior Encontra-se em reforma E a nossa saída Foi exatamente esta Esperamos que todos vocês Entendam E aceitam Essas nossas desculpas Hoje é um dia especial Para a Federação Alagoana de Futebol Nós estamos Formando Mais Uma turma de árbitros E esse trabalho Essa pretensão Era Um desejo muito forte Da diretoria da Federação Alagoana de Futebol Representado neste momento Pelo doutor Raimundo Soares Doutor Armando Lins E o nosso querido amigo Vice-presidente Federal Que aqui se faz representar E representa a Federação É um dos nossos desejos A arbitragem Alagoana Ela estava Envelhecendo E a Federação então Tomou Algumas medidas Rápidas Rápidas Emergentes Emergenciais E eu dizendo Para que Nós conseguíssemos Juntos Mudar Aquele quadro Que Não estava Correspondendo A altura Dos anseios Dos desejos E dos objetivos Que foram propostos Pela Federação Alagoana de Futebol Com esse projeto De intenções A Federação Mesmo lentamente Conseguiu Dar uma mudança No seu quadro de atos E hoje Nós estamos Completando Completando esse desejo Ela se sente Bastante honrada Em termos Daqui a pouco Integrados A seu quadro de atos De futebol Profissional Do estádio Alagoas Com essas minhas palavras De abertura Eu gosto De composta A mesa Gostaria de fazer Uma breve apresentação A todos os presentes Dos nossos instrutores Lá na direita Encontra-se Doutor Agil Pessoa O instrutor De medicina esportiva Apoio da CBF Fernando Rogério Oliveira Assunção O instrutor de dinâmica De arbitragem Membro da comissão De arbitragem Do estado Jorge Doutor de regra De arbitragem De futebol José Árbitro De ex-FIFA José Elias Guedes 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 Vice-presidente Da comissão Estadual De arbitragem Professor Ler Savard O nosso vice-presidente Aderaldo Já lhes apresentei Mas também O vencer O Láuternei Perdigão Quem nunca ouviu falar Láuternei Perdigão Além de ser Estrutor Da academia De formação De ato Com a matéria História Do futebol É uma pilastra Viva da história Do futebol De Alagoas E de quase Todo esse país Portanto Está ali Doutor Orlando Lin Dias Estrutor 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 de legislação Esportiva De sumas E relatórios Eu também Coordenador Dovo da academia De formação De ato Doutor A presidência Do nosso Uma solenidade Uma solenidade Aonde Sobre a presidência Do presidente Sebastião Cano Sobre a coordenação Do doutor Orlando Lin Com a colaboração Do doutor Agil Pessoa Fernando Rogério José Lias Vieira Jorge Vicente Edson Matos Funcionários Da casa Do futebol A gente Tem Ao lado O nosso Vice-presidente De assuntos Externos O Eduardo Que também Não tem Medido Esforço E tem Pregando Ao seu final A gente Fazerudo Da palavra Para passar Ao mestre De cerimônia Que é o nosso Presidente Sebastião Cano A sequência Dos trabalhos Com referência A formatura De todos os senhores Eu No final A gente volta A falar E a gente Descerá Alguns comentários Diante de vocês Que estão Se formando Em O que é ele, presidente da Luta, que fez essa leitura da ata de futebol? Federação Alagoas de Futebol, Academia de Formação de Arte de Futebol. Ata da Solenidade de Formaturas. Ao quinta-dia do mês de dezembro do ano de 2003, às 20h, na sede da Federação Alagoas de Futebol, o presidente da entidade, o coordenador e instrutores da Academia de Formação de Arte de Futebol reuniram-se com a finalidade de promoverem a informação dos fórumanos da referida Academia que tiveram o desempenho e classificação como se serve. Em primeiro lugar, Sérgio Magalhães de Oliveira, com média global 9,08. Convidamos o presidente do sindicato, Arthur Héctor de Martins, para que ele faça parte da mesa. Segundo lugar, Sivaldo Valério Cândido da Silva, com média global 8,57. Terceiro, Geógio Alves Feitosa, com média global 8,45. Quarto, Marcos Rogério Costa Silva, com média global 7,90. Quinto, José Luciano Gomes da Costa, com média global 7,86. Sexto, José Roberto Nascimento Pimentel, com média global 7,85. Sete, Sérgio Ricardo Silva de Lima, com média 7,78. Aproveitamos a oportunidade para convidar a oficiana Luciana Falcão, a da FIFA, para que ela possa... Posso trazer a FIFA pequena também? A FIFA pequena também? A FIFA pequena também? A FIFA pequena, sem dúvida. A FIFA nacional do futebol associado, serve também de registrar a presença do professor Jorge Cabral, nosso instrutor de educação. Fiz por aqui, professor. Oitavo, Wadson Michelangelo, com média global de 7,72. Nono, Adelio Tugimarães da Hora, média global 7,52. Décimo lugar, José Ricardo Vasconcelos Laranjeiras, média 7,52. Décimo primeiro, Alex José de Oliveira, média 7,46. Décimo segundo, Emanuela Vieira dos Santos, com média 7,32. Décimo terceiro, Alexandre Silva dos Santos, com média 7,31. Décimo quarto, Cristiano dos Santos Ferreira, com média global 7,29. Décimo quinto, Denzel Guilherme da Luz, com média global 7,12. Décimo sexto, Francisco Carlos do Nascimento, com média 7,12. Décimo seto, Sérgio Valdo Marte da Silva, com média 7,05. Décimo oitavo, Juliane Maria Ferreira dos Santos, com média 6,58. Em consequência, os árbitros fora de tomar passam a entregar o quadro B de árbitros desta federação, ficando todos o coordenador da Academia de Formação de Árbitros de Futebol e instrutores presentes. Maceió, 30 de dezembro de 2013. Décimo sete, Sérgio Valdo Marte da Silva. Proceder a entrega dos diplomas aos formados do presidente Sebastião Felipe, para que ele dê sequência da maneira em que foi programado. Nós iremos fazer agora, meus senhores, a entrega dos diplomas aos árbitros já formados, que a árbitro já registrou. Gostaríamos de convidar, portanto, o presidente da Federação Alagona de Futebol, para que ele fizesse a entrega do diploma ao aluno, ao acadêmico, que conseguiu o primeiro lugar do curso. Alguém do Sérgio Magalhães de Oliveira? Gostaríamos de convidar, portanto, o coordenador do curso, eu estou falando de um dia, se fizesse a entrega de uma placa em reconhecimento ao esforço dispendido pelo nosso arco, que criou em primeiro lugar o curso, ao Sérgio Magalhães. Alguém do Sérgio Magalhães? O curso de formação de árbitro de futebol. Parabéns, Márcio Magalhães, do ano de 2012, em 2013. Convidamos o vice-presidente Aderaldo para que faça a entrega do diploma ao aluno segundo colocado. Então, é o terceiro colocado. Convidamos o doutor Agil Pessoa para que faça a entrega do nosso quarto colocado. O doutor Agil Pessoa pode chamar dali mesmo, faça falar, ele vai passando. Não veio também não? Vai, vai, vai. Então, manda o quinto aqui para o doutor Agil. Então, o quarto de novembro, não tem problema, porque o pessoal do fator, aí repete o curso. Onde está a célula agora? É, mas é rápido. Mano, não está no prático? Não. O doutor Agil. O doutor Agil. O doutor Agil para o Guimarães. Norte Carmo. Aperíocon Guimarães. Obrigado. Obrigado. Alexandre Cinco de São Paulo. Obrigado. Cristiane de São Paulo Ferreira. Deixe o Guilherme sempre. Salve. Bracês, obrigado. Convidamos o árbitro Julián Ferini para que faça a entrega do diploma a sua irmã, a Juliana Maria Ferini do Santos. Se eu tiver algum nome errado do diploma, depois a conversa se corrige. Não tem problema. Obrigado. 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 Então, meus senhores, terminando a entrega do diploma a usar, a diretoria da Federação Alagoas de Futebol, juntamente com a coordenação da academia, resolveram também diplomar os nossos instrutores, que muito deram pela formação e pela qualidade de ensino que foi dado ao senhor. Então... Deixa eu ver. Não tem nada a ver. É o outro, senhor. Não pare a pena. Olha o negócio. Eu vou convidar do presidente da Federação para que ele faça a entrega do diploma ao professor Jorge Cabral. Coordenador do curso para fazer a entrega ao jornalista, Láutere Pé de Gama. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Nós temos o time de dar de boa. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de fazer a entrega ao instrutor Leitinho de Marçonaria, Dr. Agil Pessoa, que é a entrega. Bom, eu gostaria de fazer a entrega. Bom, eu gostaria de fazer a entrega. Bom, eu gostaria de fazer a entrega ao instrutor Afta CBS, Fernando Rogério de Oliveira Fultão. Bom, eu gostaria de fazer a entrega ao instrutor Leitinho de Marçonaria, Dr. Agil Pessoa, 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 Dr. Agil Pessoa. Bom, eu gostaria de fazer a entrega ao instrutor Leitinho de Marçonaria, Dr. Agil Pessoa, Dr. Agil Pessoa, Dr. Agil Pessoa, Dr. Agil Pessoa. Bom, aproveitando, nós estamos observando, nem os senhores nem as senhoras, no início dessa solenidade, nós pedimos desculpas a todos os senhores que nos deram a honra em comparecer aqui pela simplicidade das acomodações. Nós temos aqui ao lado um auditório muito grande, mas está em reforma, então a nossa saída foi exatamente para estar aqui, mas vai ser bem rapidinho. Gosto aí que vocês me desculpassem. Tá certo? Convidamos, então, o árbitro... Sérgio Ricardo Silva de Lima, para que eles possam receber do coronavírus do curso o seu diploma. Bom, nós gostaríamos de convidar... O instrutor, jornalista lá no TN Pernigão, para que ele fizesse a entrega do diploma do melhor árbitro, da competição na qual ele foi o coordenador. Aconteceu agora há poucos dias o campeonato das comunidades carentes. E os nossos árbitros hoje, na época ainda acadêmicos, foram eles responsáveis pelas arbitragens que se realizaram naquele jogo. E os clubes, os diretores, a coordenação, juntaram-se e escolheram um árbitro, o melhor da competição. Então, no final, escutaram Sérgio e eu, José Luciano, ali, e por um voto, Sérgio, você, não é o título de melhor árbitro daquela competição. Obrigado. Eu queria que o nosso instrutor, Járcio Ligão, que fizesse a entrega do Sérgio. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês por participar do nosso relacionado. Foi uma honra muito grande, nós sentimos. E com a presença de vocês, nós tivemos um campeonato disciplinado. E graças a vocês, tudo correu muito bem. Mais uma vez, o nosso muito obrigado a vocês e também ao Canute e à sua equipe pela colaboração. O Eloato se deu em uma reunião com vários dos treinadores, praticamente todos os treinadores das equipes que participaram do campeonato e também alguns atletas que como eles estavam lá também valeu a pena pegar o voto de cada um. Então, nós que já tínhamos solicitado que durante as rodadas cada treinador nos indicasse um arco e os jogadores melhores do campeonato para que eles fossem premiados no final. Então, depois que fizemos todo o apanhado, o Jorge e o Sérgio por aqueles que ganharam o maior número de votos. E o Sérgio ganhou apenas por um voto, mas valeu a pena tanto para o Jorge como para o Sérgio. Sérgio, aqui está o nosso... Gostaria de, de fato, dar a palavra a quem dela gostaria de fazer. Os instrutores, os formandos... Pornão, o Sérgio, pediu a palavra. Pornão, o Sérgio. Boa noite a todos presentes. Presidentes dessa federação, ao presentear, Sebastião Canuto, aos demais componentes da mesa e demais professores a quem presenta essa solenidade e amigos a quem presente. Foram oito meses de trabalho intenso, de dedicação, de muita responsabilidade, nós formandos, para conhecer esses professores que aqui estão. Onde, não sei se o professor Canuto lembra, desde o primeiro dia que eu fico aqui, eu e o Sérgio Ibaldo, que não está aqui, o Sérgio Ibaldo Márcio, certo? Quando eu cheguei nessa federação para fazer a inscrição, se você lembra disso, o senhor estava saindo para uma solenidade. Eu cheguei aqui às sete e meia da noite e tinha vindo de buscar o segundo estende de receita do professor Pernambuco. Chegando aqui, o professor disse, Sérgio, não se preocupe, o senhor sabe disso, que na segunda-feira você volta aqui e você faz a sua inscrição. Foi isso. Na sexta-feira eu voltei na mesma noite para Pernambuco. Na segunda-feira eu retornei a essa capital do Márcio Ibaldo e fiz a minha inscrição aí ao Sérgio Ibaldo. Ontem, digo de novo, foram oito meses de dedicação, principalmente eu, vindo duas vezes na semana de Recife para cá, graças ao pai aqui e à mãe, que foi fundamental, não é licença. A namorada aqui, a Pernambuco. A compreensão de mais amigos, faltei, faltava, teve uma semana que eu faltei aula, eu comuniquei ao presidente da comissão que estou terminando o curso de engenharia agrônoma agora também na Federal Rural em Desimão, e tinha que ter, estava tendo uma dificuldade de horário e eu faltei também as aulas, algumas aulas desse curso. Mas, professor, eu estou de grato coração dizendo isso aqui ao senhor e aos demais professores desse curso, e ao presidente da Federação Romana de Futebol, que eu estou lisonjeado, certo, com esse curso que foi feito nessa federação. Graças também aos colaboradores que me ajudaram, tanto ao candidato a vereador, lá do Carmo Santo Agostinho, que me ajudou nas passagens, o presidente da Liga e Pujicana de Futebol, que me ajudou na mensalidade do curso, tá certo, e aos demais amigos, principalmente esse aqui, que me apoiou desde o começo, vinha ficar 3, 4 dias aqui na casa desse rapaz aqui, me apoiei em tudo aqui, tá certo, muito obrigado pelas palavras. Continua a faculdade da palavra. Mais algum formando, gostaria de fazer outra palavra? Luciano, eu disse ontem que não iria fazer nada, eu queria você para falar, e você disse, não, não faça não, porque eu não vou. Mas se você quiser falar de uma coisa, quer não, né? Nossa, não tem mais. Não tem mais. Mas não tem mais. Não é possível. Não é possível. Muito bem, não é possível, parabéns, porque normalmente vamos acabar com essa história do homem querer ser o dominador das coisas. Nós temos 3 mulheres aqui concluindo o curso, não é possível. Porque uma mulher não represente as mulheres que estão aqui. Certo? Aqui, pode ficar aqui. Fica aqui, ó. Passa lá. Pensa no suco, por favor. Ou por conta dessa. Boa noite. Obrigada. Primeiro do que tudo, queria agradecer a todos os professores, principalmente a Maria, a Gabi e a Fernando, vou ter agarrado de um jeito de nós mulheres, nós mulheres com todo mundo achar que nesse mundo de jogo não pode existir bilhetes. E nós, com certeza, iremos quebrar todas essas barreiras contra nós e bilhetes. E, meu irmão, agradeço também a todos os meus amigos da sala, que também me compreenderam e me ajudaram bastante, porque, na verdade, entre a 15, a família que era um aposentador, eu sempre me lembro, e a gente é agrijado com a paz. Obrigado. Bom, mesmo que todo o meu, boa noite, desculpa por um pouquinho de atraso. Obrigada. Um pouquinho de atraso. É... O senhor presidente da federação, que representa aqui o presidente maior, doutor Raimundo Tavares, presidente sempre exercício, o famoso trio Raimundo, de sucesso no estado de Alagoas, presidente da comissão e nosso orientador dos instrutores, doutor Sebastião Caluto, e presidente da comissão, o nosso coordenador maior da Academia de Arte, doutor Orlando Lins, o vice-presidente de Assuntos Externos, doutor Aderaldo, o presidente do sindicato ao qual representa a nossa classe, o membro da comissão, Maílson Matos e Jorge Vicente. Tem mais companheiros hoje nossos, que já estão sendo informados e futuramente serão, já foi dito aí que já faz a serapia, e familiares também presentes. com muito orgulho e satisfação de mais uma turma ser formada por nós. Eu já venho ao longo de nove anos, desde 1994, que nós viemos aqui formando homens e mulheres para a Arte e Futebol. e até 1995 não era a Academia, era a Escola de Arte e Futebol, onde se destacou Hércules Martins, Fernando Rogério, que hoje já é instrutor, pertencem ao quadro nacional de arte, ambos e demais artes que hoje não se encontram aqui presentes. Passou a ser a Academia. Eu já viajei pelo mundo e pelo Brasil, agora por esse país todo e vi uma boa parte do mundo. E, sinceramente, eu desafio, eu desafio, um desafio que eu faço sempre, como o presidente, o doutor Samação Santos diz, é verdade, eu desafio onde é que se forma árbitro com uma academia completa, estrutura do mais alto nível em gabarito, seja ele, de qual especialidade for, na parte de medicina, na parte de técnica de futebol, pois é um árbitro que está lá, porque ele só era quem sabe, como lembra aí de tal senhores, na parte de regra de futebol, tem que ser um árbitro, uma pessoa que conheça profundamente a regra de futebol, modesta parte dessa pessoa, sou eu que fico feliz, quando eu vejo a menor média, a minha turma, hoje aqui, 7,4, e uma maioria maior nota, a 9,8 que foram de 3 alunos, então isso é uma prova, em contexto, que o nosso trabalho está sendo muito bem realizado, e bem absorvido, agradeço inclusive os elogios da Cristiane, e tenho certeza que o que ela passou, é o pensamento dos demais, quero aqui, presidente, dizer, da federação dizer, que nós sempre contamos com o apoio, mesmo no momento de crise que nós vivemos, que nós passamos, sentimos as dificuldades dos senhores, quero aqui louvar a perspicácia, a vontade e a garra dos que vieram de fora, os dois de Pernambuco, o de Santa Luzia do Norte, que é o Zé Ricardo, e o Alex, que são um índio que tudo, do interior do estado, muitas vezes chegava e passaria um pouquinho mais cedo, porque se perdesse o nome da cidade dele, só ia no outro dia, e isso a gente tem que analisar, outros que estão fazendo faculdade, que às vezes faziam uma prova, saiam correndo para vir assistir aula, isso tudo a gente olha com carinho, e tenho certeza, absoluta, que o que eles aprenderam aqui, e como foi dito pelo nosso companheiro e instrutor, para o Ateliê Perdigão, lá nas aulas práticas dos alunos da comunidade, é quando a gente conversa, todos os jogadores não começam na escolinha, não, comunidade carente, campo de várzea, e assim sucessivamente, a mesma coisa se faz, também com a Escola de Ateliê, a Academia de Ateliê, ou não pode mais chamar de Escola de Ateliê, sim a Academia de Ateliê, a Academia de Ateliê é completa, é a única onde tem português, psicologia, história do futebol, medicina esportiva, técnica de futebol e habitat de futebol, regra de futebol, redação e suma de relatórios, aprender como se deve proceder, para fazer um relatório nosso, então o arco hoje aqui em Alagoas, ele sai completo, só depende deles, depende dos senhores, depende de vocês, o futuro está nas suas mãos, espero ainda, já tenho dois anos para ficar aqui, atuando com vocês, para trabalhar com vocês com muita honra, com muita amor, e aquilo que eu sempre falei, não esqueçam, trabalhem com dignidade e honestidade, porque só assim vencem. Antes da sequência, eu gostaria de que o presidente Sebastião Canuto, convocasse Marcos Rogério Costa Silva, para fazer o trabalho. Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu já assisto na Federação Agônica do Futebol, Raimundo Soares, falando em nome de Raimundo Soares, falo ao demais, mesmo também. Eu, vivo sempre, quando tem uma solenidade, senhores, desculpem, os parentes, familiares, pais, noiva, esposo, sempre quando tem uma solenidade, desse porte, desse lado, eu sempre costumo dizer, com os 44 anos, que, de esporte, de modo geral, que bode salão, bode cano, uma série de esporte. O difícil, vou dar um recado para vocês, não é entrar, o difícil é permanecer. Isso aí, vocês mentalizem, porque vocês investiram em si próprios, vocês tiveram dificuldades, trondosas, para chegar a esse ponto, e não é de mão beijada, que vocês, a esporte. Então, eu digo para vocês, que mantenha, dentro, porque a profissão de arco de futebol, é bonita. E é tão difícil, que o presidente Canuto, tentou trazer, da reitoria, e de outras comunidades, um número muito maior. Mas, por ser tão difícil, a profissão linda e bonita, de arco de futebol, que é uma profissão, que vocês, é igual a qualquer um, ao dentista, ao médico, ao psicólogo, e é tão bonita, porque vocês vão, agora, levar em seus ombros, uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade essa, é que vocês, no futuro, vão sentir o peso, do que é, arbitrar de futebol. Veja bem, o que se acontece, quando uma criança, está com seus 4, 5 anos, que aquela pé do pai, uma bola, mas nunca pede um apito, você vê que é difícil. Então, parabéns para todos vocês. os senhores e minhas senhoras, e os senhores formandos, nós vamos ter agora, a palavra, do doutor Orlando Bendias, doutor Orlando, o nosso, instrutor de legislação, esportiva, sumas e relatórios, vice-presidente jurídico, da Federação Alagoana de Futebol, e coordenador, do curso de formação de arco, por aí, os senhores já sentem, que o homem tem muito pico, e este, é o homem, do verbo fácil, e longo, mas nós vamos pedir a ele, que ele seja resumido, e ele não tem que, também, dar uma batida aqui, eu estou arrumando, uma batida aqui, o senhor presidente, o senhor presidente Alonso Soares, e representando, o senhor presidente Caimundo Tavares, o senhor mais caro da hora, o senhor presidente da academia de armas, geruardou-se, do professor general, e cumprimentando, demais companheiros, da mesa, da pessoa, da internacional, da nossaoriadora maior, da advoc Hel Reed, Luciana Alcão, minha Restaurante Câmara. Obrigada. Na verdade, cada vez que nós iniciamos o trabalho com a academia, sempre vem uma interrogação. E essa interrogação é de que nós temos uma responsabilidade. E se aqueles que estão se candidatando, aquelas que estão se candidatando ao curso, se realmente vem com o objetivo de irem a escola de árvore de futebol, ou se querem apenas experimentar a magia de seguir os estágios de futebol, porque, na verdade, é uma coisa que atrai muitas pessoas. E agora me fixando nas palavras. Nosso vice-presidente, a comissão de arbitragem, o nosso mecânico, Edson Matos, O senhor diz que o difícil não é entrar, mas o difícil é permanecer. Isso é uma verdade. Cada vez que nós nos dispomos a realizar esse trabalho, sempre o fazemos com uma vontade muito grande de acertar, de fazer o melhor. Então, é à toa que, em tão pouco tempo de reestruturação dos trabalhos da comissão de arbitragem com relação à formação de árvores, uma transformação desse curso em uma academia de árvores, hoje o reconhecimento não é um reconhecimento local. Nossa academia hoje tem o reconhecimento do seu trabalho. Inclusive, temos a honra, a satisfação, de termos o nosso presidente, Sebastião Caníaco da Hora, como sendo hoje um dos componentes da comissão nacional, um instrutor da formação de árvores em nível nacional. Isso não é gratuito. Em verdade, essa é uma conquista, uma conquista que se faz com trabalho e assistência, e, sobretudo, com inteligência. Nós temos a pessoa de Sebastião Caníaco, um dos maiores profissionais da sua área, como psicólogo, e como gestor de empreendimentos, projetos, sobretudo na área de recursos humanos. Portanto, isso é que, com esses predicados, o sujeito, na verdade, está muito bem sintonizado com o predicado. Ao dizer, Canúdo, que você é o sujeito real da ação, e que o predicado se assenta muito bem naquilo que você faz, faço com propriedade pelo conhecimento que tenho do seu trabalho e da sua pessoa. Tenho a certeza de que tudo o que foi realizado aqui, ainda foi muito pouco para aquilo que se pretende. Inclusive pelas condições que ainda não são as ideais. No entanto, nós cometemos erros também. Mas, por dizer, o filósofo que são erros que nada tentam, nada produzem, é por isso que nós continuamos errando, porque continuamos tentando e continuamos produzindo. Isso é o que nos anima a fazer. Nos anima muito mais quando nós vemos esse grupo jovem, de pessoas que têm realmente uma vontade de realizar o trabalho, de realizar o tempo, que não são as barreiras, os sacrifícios que vão impedir que se faça um bom trabalho e que, ao final, se combata algum combate. O exemplo que nós vimos aqui, o exemplo, ele certamente vai ficar em nossa terra como a sua segunda terra. Na verdade, eu sou um... vai lá no ano, nascido em Pernambuco, por exemplo. mas eu me sinto realmente alamor. Porque, vim para aqui, aos seis meses de idade, nascido em uma cidade de Bonito, e aqui estou desde os seis meses. Na verdade, eu tenho a minha origem no estado de Pernambuco. e lhe dizer que me sinto bem assim, desse modo. E que entendo também até o sacrifício, a luta, a sua emoção, a emoção dos seus pais, da sua namorada, dos seus amigos. Quando testemunham isso que você acabou de demonstrar. E qual das coisas importantes quando as pessoas costumam esconder suas emoções como se as emoções fossem simulando de fraqueza. Na verdade, isso é errado pensar nesse modo. O próprio Piaget, andando agora na área do Sebastião Canuto, que já codificava com muita propriedade, que é a emoção que nos leva a agir. A ação, na verdade, ela não é percebida da frieza, da razão, pura e simplesmente. Se o homem fosse motivado pela emoção de um interno que o conduz, que o determina a fazer, ele não falha. E isto, de demonstrar a sua emoção, não é negativo, é positivo. E aquilo que se faz com vontade, com garfo, com determinação, nós temos aqui, inclusive, quando, quero reportar até a questão do que o Cristiano falava, em ser minoria, bruto, mas eu tenho uma coisa. Esse conceito de maioria, ele é negativo como todos os valores que nós temos são negativos. O único valor absoluto que eu conheço é Deus. Os demais, são todos negativos. E quando se fala em qualidade, quando se fala, hoje, na capacidade de fazer, de agir, de pensar, de fazer o correto, de fazer com proibência, com vontade, como vencedor e como vencedoras, nós temos a mulher com um papel extraordinário hoje dentro da sociedade, não porque alguém lhe permitiu que ela o fizesse. A mulher não precisou que ninguém lhe desse, que ninguém lhe abrisse caminho, ou que lhe facultasse fazer ou deixar de fazer para que ela tivesse crescido em nossa sociedade. Hoje já está provado que a mulher é mais empreendedora do que o homem. Falando em termos de atualidade, de empresa, de negócio, de administrar, não só a sua casa, que ela acumula, inclusive, mulher acumula, além do seu trabalho na praia, acumula, e ainda assim, são recebidas. Está aqui um exemplo. a pisciana, realmente, extraordinária representante desta categoria, que está aí como internacional, não é atua, isso é conquista, isso é conquista, é devido à sua performance, a tudo aquilo que ela conquistou com o seu trabalho, com a sua vontade. quero lhes dizer que a vontade de fazer, ela é conduzida pela certeza do pensar e na prontidão do agir. Todas as vezes que nós somos convocados para fazer alguma coisa, temos certeza de que quando somos convocados, somos convocados para fazer o certo. se nós somos capazes de fazer o certo, não devemos, portanto, fazer o errado. Se nós somos capazes de fazer o bem, não temos por que fazer o alto. Não é porque a paz se transformou hoje em uma palavra do marketing ideológico, do marketing político, do marketing do comércio mesmo, propriamente disso, que nós vamos dizer que a paz deixou de ser a paz. Apesar de ela estar sendo empunhada como bandeira de tantos e tantos que apenas querem fazer da paz uma bandeira pessoal de luto, de conquistar, não. É por isso que eu digo que é importante que tudo o que nós vamos fazer, o que nós façamos, bem. E é por isso que eu digo que também, vocês como árbitros, como assistentes, depende de como vocês se conovem no dia a dia, no trabalho que vocês terão de enfrentar, que vocês não façam de uma forma possível. Eu tenho um professor, um professor, um professor de latim, um professor de literatura e depois um professor de direito, e ele indagava sempre alguns alunos que não gostavam de fazer para aprender, para acertar, e ele dizia, no dia que vocês encontrarem uma forma de aprender a fazer sem fazer, eu digo que eu gostaria muito também de utilizar essa forma. Portanto, vocês terão que fazer, e fazer, vocês vão errar, fazer, vocês vão errar. Errando, vocês vão poder avaliar, avaliando, vocês vão sentir a necessidade de mudar, e mudando, vocês vão chegar a acertar, e acertando, vocês atingirão a maioria que não só vocês querem, mas que todos os ativos se conheçam. Parabéns, sucessos. Na realidade, eu lhes falei, que o homem era de um grego de passo, e agora nós convocamos, então, e convidamos, nosso doutor Agil Pessoa, doutor de medicina esportiva, bom, para que ele pudesse também usar a palavra. Doutor Agil. Sr. Presidente, que eu estava falando mais de um primeiro, senhores formandos, meus senhores ministérios. A transformação do curso em academia adiveio da persistência que se tem diante da dificuldade que se apresentou. Nada é difícil quando se tem um ideal e nada deixa-se de fazer como se fosse. Ah, eu não posso. Eu não aprendo. Eu não tenho. Tem que tentar. Tem que saber. E tem que evoluir. A propósito, eu lutei um das perguntas da outra prova uma pergunta facílima para que todos soubessem responder dentro do conceito daquilo. que lhe ia dentro de si e deram a responsabilidade que se lhe apresentava para o futuro. O que é que um árbitro tem que ser? O que é que ele tem que fazer? Ele tem que ter responsabilidade e tem confiança naquilo que ele sabe. Porque se ele não tiver confiança, foi um pisseu do árbitro que passou por uma academia e não absorveu o mínimo do nada, ele não pode ser amanhã um verdadeiro árbitro. Aquela pessoa que vai julgar as adversidades e o espírito psicológico de cada momento que se apresenta diante de uma partida de futebol. eu lhe dizia também que o árbitro de futebol queria ser um atleta muito mais perfeito do que o próprio atleta de um futebol. para que ele pudesse exemplificar através a condição dele e se ele tem condições que desenvolveu as suas habilidades sem um cansaço natural se apresenta que fizesse para que o árbitro de futebol no árbitro e a jornada natural eu lhe dica apresenta. Vocês baixaram com dificuldades e é diante da universidade que o homem é forte. Nada se faz com a somatura de facilidade. As conquistas principalmente dos grandes homens da humanidade de todos todos sem exceção eles conquistaram as glórias que não foram definitivas porque nunca se chega à prefeição vocês jamais chegarão à prefeição vocês sempre tenderão ao ideal de seguir e se tornar-se cada vez mais menos erros e mais persistência porque a prefeição se busca a prefeição não se estima. É por isso que eu disse e a vocês aos flores nós vamos e aos outros que me conhecem que o homem não sabemos nada nós somos eternos da família nós buscamos através ao inonimado a inonimado que é Deus que mandou um para representar e nos orientar e que nós não pudemos nem tão pouco lidar mas seguir os seus entendimentos e vocês aqui como os neos hábitos vão seguir os exemplos daqueles que têm mais experiência sem precisar como disse ter medo e vergonha de perguntar porque sempre tem alguém que sabe mais da outra sempre tem alguém que tenha mais experiência que nós somos no fundo no fundo em todas as profissões em determinadas não existe como disse antes função nenhuma mais importante do que a outra todos são importantes diante do conceito o conceito das funções é importante o sapadeiro é importante o menino que leva a casa é importante do que se for o advogado médico o enfermeiro o hábito todos estão escalonados dentro da patrimeira que deve evoluir para o sucesso e não esconder-se através de restos dos fracassados cada um tem a responsabilidade diante de si de demonstrar e dizer lá fora que a Lagoza é pequena eu também sou do Pernal o Pernal o Pernal o Pernal o Pernal o Pernal o Pernal de 42 anos já o maior parte da minha vida é caixa dessa terra bendita que nós não vamos entrar nisso mas vamos permanecer na nossa vitória que é a vitória que vocês obtiveram em ter a dignificada a dignificar esse diploma que recebeu e mostrar ao resto do Brasil que a Lagoza mesmo diante das dificuldades mesmo diante do ambiente adverso mesmo a propaganda malésima que existe a resolver ela sabe trabalhar com a vida e demonstrar a todo o Brasil o exemplo que dá em ter uma academia de água Aplausos não é pessimismo mas são algumas palavras que refletem a realidade esse diploma que vocês estão na mão recebendo agora é o verdadeiro documento de escravidão ser ato de futebol é ser escravo dessa profissão o que vocês a dificuldade que vocês tiveram para chegar no dia de hoje sobre esse curso talvez chegue a 3% ou até menos das dificuldades que vocês vão ter a partir do momento que vocês estão atuais não é para assustar mas o prazer é 10 milhões de vezes melhor do que a dificuldade o hábito de futebol pela definição de um ser social de alto nível segundo o BG reflete realmente o espelho de ser de futebol vocês estão entrando na federação é que dirige a federação que tem na vice-presidência do futebol o processo da CBF o processo do baixo é o peso do futebol brasileiro vocês têm uma comissão de arbitragem onde talvez 90% das comissões em todas as vezes não tem o que é que tem as portas abertas para o hábito queiram conversar os seus problemas e o que eu não gosto é que diga mas uma das comissões de maior prestígio junto à comissão de arte da CBF pelo fato de o trabalho ser totalmente profissional e justo vocês também irão se associar ao Odeste Amém que é um dos candidatos de maior representatividade dentro da Associação Nacional do Jato do nosso país os problemas que nós temos é comum em todos os sindicatos do nosso Brasil não é privilégio de nós só que a dificuldade que temos e algumas pendências hoje até a Cederação Paulista do futebol a maior a Cederação mais rica de todo o país alguns públicos são inadmplentes para o Jato então é uma coisa comum vocês vão conviver com isso a partir do momento que vocês receberam esse diploma então o sindicato está aberto para vocês o sindicato que hoje continua na mudança da presidência da Associação Nacional que abriu desde o março recente e a suma de educação de Aragão onde nós já fomos convidados para permanecer na vice-presidência do Nordeste devido a atuação que nós tínhamos aqui no Nordeste mas tudo isso que é feito que eu falei de federação que eu falei de comissão de atos que eu falei de sindicato de Alagoas do Nordeste da Associação Nacional não seria nada se não fosse a força operacional dos atos então vocês venham para se unir a essa avalanche de vontade de vencer que é o ato de vontade a profissionalização está chegando e vocês serão beneficiados justamente por isso mas vamos chegar lá bem vindos um abraço gostaria de passar a palavra a nossa representante maior hoje neste momento até porque nós já tivemos grandes representantes neste estado como Elias Guedes Marrom Reino e ficamos num período sem a nossa representatividade maior junto a FIFA e hoje nós temos uma mulher um exemplo de profissionalismo eu gostaria de ouvir a palavra da Luciana Falcão para o som eu quero primeiramente parabenizar pela formatura e em nome dos artes dos abraçados eu quero dizer também como é que vocês esse foi o meu primeiro passo na frente vocês vão colocar um estrado de espinhos de pedras mas também de blocos isso vai depender da atuação da dedicação vocês vão destinar para essa profissão e duvidas e é isso que eu espero que vocês tenham espero também que vocês sejam perseverantes vocês não larguem a profissão no momento que é o que muitas vezes acontece principalmente você da feminina aqui já se formaram mais de 15 meninas mais de 15 mulheres e hoje continuamos com duas três a Neide e a Lidina Alba da primeira turma e eu da segunda todas as outras todas as outras eu espero que vocês continuem e receberam essa profissão quero dizer mais que quando estava aqui vendo vocês receberam os seus diplomas eu lembrei da minha diplomação e na minha diplomação eu fiz com a minha com a moradora da dúvida e terminei com a seguinte frase a FIFA nos espera confesso a vocês que naquele momento eu achava isso uma realidade muito longe uma realidade quase impossível pensava como é que um árbitro feminino nordestino vai chegar um dia a alcançar o quadro da FIFA e aqui eu estou isso foi fruto da preparação que eu vivo dos meus instrutores e aqui tenho ainda nem minhas guias do irmão e também como eu falei da dedicação da mesma forma que eu consegui tenho certeza que vocês podem conseguir e é isso que eu desejo a vocês um abraço forte a todos a palavra pode ser uma faculdade bom não tendo mais oradores gostaria de falar poucas palavras para vocês formando em nome aqui do coordenador do curso doutor Orlando Lins que é o meu parceiro da primeira hora primeira hora em nome do doutor Orlando doutor Sebastião Canuto da hora que tem feito um trabalho realmente triplar as dificuldades do futebol na parte administrativa presidente presidente Hérgio Martins que tem realmente tido aquela paciência tamanha para conosco que sempre buscamos aquela conciliação professor Jorge Cabral dando sequência aos trabalhos de preparação física e dando a sua parcela de contribuição a Federação Alagoa de Futebol para com a arbitragem professor Edson Matos este abnegado que quantas vezes tenho encontrado dando as suas passadas para chegar a esta casa do futebol Jorge Vicente este outro abnegado que tem os seus relevantes serviços prestados à arbitragem Alagoa e eu não poderia deixar de falar do internacional Elias Guedes que também nos representou fora do nosso país quando lhes foi dada a oportunidade ao Fernando Rogério que está começando a representar e bem o estado de Alagoa tem trabalhado na série A na série B e não tem decepcionado a Ticela Falgão que eu tive a honra de entregar-lhe o escudo da filha para mim é uma honra realmente uma grata satisfação ao Dr. Orlando eu volto a frisar o seu nome porque se não tivesse a parceria e a experiência deste grande jurista a gente talvez não tivesse conseguido atravessar o ano de 2003 representando uma pessoa que nós temos uma grande estima um grande apreço que é o presidente Raimundo Tavares o qual eu estou representando neste momento a paciência dos familiares nós presenciamos na emoção do Sérgio seus pais sua noiva como o Sérgio eu faço o amigo Petrúcio lá atrás presenciando a formatura de sua filha e eu tenho saudades saudades quando eu vi meu pai minha mãe meus irmãos meus familiares presenciando algum tempo atrás a minha formatura da qual tirei como profissão vocês hoje estão recebendo uma habilitação para uma nova profissão com um trabalho abnegado de um doutor de um doutor de um doutor Orlando Lins de um Sebastião Canuto da Hora e companheiro e eu tenho esta grata satisfação de enfim dar as minhas palavras ao término do ano de 2003 chegar com a diplomação de mais uma turma de árbitro se formando pela administração Raimundo Tavares apresentar o Raimundo Tavares não é fácil é muito difícil e jamais eu gostaria de estar sentado nesta cadeira e não tivesse a capacidade de representá-lo então em nome de Deus eu passo os trabalhos para que façam o seu encerramento daquilo que foi daquilo que tem sido e que vai ser o esforço e a continuidade da vida de vocês pedindo a Deus um feliz 2004 e que na realidade seja um ano brilhante para todos nós muito obrigado então assim meus senhores nós encerramos esse momento de fala das pessoas que desejaram falar eu gostaria diante do encerramento apenas lembrar aos senhores o seguinte no dia 12 de janeiro todos os outros árbitros estão se voltando estão se apresentando para que todos nós fiquemos prontos para as nossas tarefas segundo a responsabilidade da Federação Alagoa de Futebol no dia 12 a apresentação de todo mundo no dia 24 o teste de aptidão física então portanto se preparem não relaxem porque no dia 24 nós faremos no quartel do quinquagésio o batalhão de plantaria motorizado naquela pista atlética nós faremos o nosso primeiro teste de aptidão física e esse teste é que vai pertenciar cada um dos senhores para trabalhar nos jogos que serão da responsabilidade da Federação Alagoa de Futebol gostaria que antes de sair o professor Jorge já passasse para cada um dos senhores para que vocês não percam o tempo uma relação de documentos que os senhores terão que entregar até o final do mês de janeiro documentos e exames então o professor Jorge vai entregar para vocês essa relação para que a gente possa na realidade formar a laboral do ciente de cada um de vocês e assim meus senhores e minhas senhoras em nome da Federação Alagoa de Futebol dos instrutores do coordenador da Academia de Formação de Árbitos da Comissão Estadual de Habitagem de Futebol nós agradecemos a presença de todos vocês ainda apresentando as nossas desculpas apenas acomodações nós estamos vendo aqui várias senhores várias famílias em Futebol mas quando a gente a gente tem que nos apresentar conforme nós podemos mas pelo menos nós tentamos dar aquilo que nós temos de melhor para que todos vocês pudessem participar conosco dessa solenidade e agora como toda festa que se preza sempre tem um fome e bebe os atos de mandato me autorizaram a convidar a todos os senhores para que aqui com o meu nome no Goiabas vai um ambiente bom um lugar bacana onde a gente possa fazer lá uma boquinha uma boquinha uma boca livre em nome dele assim eu quero agradecer mais uma vez a todos e dizer a vocês que as palavras que foram ditas aqui pelo doutor Orlando Lins pelo doutor Agil Pessoa pelo doutor professor Edson Martins tudo essas são palavras que vocês deverão levar como sério porque os grandes estudiosos os grandes estudiosos do comportamento e de preparação eles sempre se reportam ao seguinte eles quando começam estabelecer um processo um projeto de treinamento com um lucro qualquer eles falam sempre do falam sempre do maquiavelismo desnaturado o que é isso? o que é maquiavelismo desnaturado é você treinar 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 e a cada vez você ainda se achar não preparado para aquela tarefa que você vai fazer e você sem se abcber você vai chegar num dia numa competição e vai tirar a nota máxima como se você se achasse não preparado para aquela nota máxima então quanto mais a gente lê regra do futebol a gente lê o árbitro de Alizia doutor Agil que estoura na sua fala o árbitro de futebol ele é um atleta que é muito mais exigido do que o jogador o jogador que seja atacante ou defensor ele tem um momento de descanso ele tem um momento de espera o clube atacou ele está atacando mas quando o outro clube se defende o atacante está descansando e o árbitro não tem que estar alerta e vigilante com cada lance que acontece no campo então portanto vocês estão iniciando hoje como disse o professor essa lá de mata uma profissão difícil e nessa profissão procurem ser sempre como disse o doutor Agil humilde não tenham vergonha de perguntar mas procurem a cada dia aprimorar as suas qualidades e as suas habilidades pessoales meus parabéns estamos esperando vocês na comissão de abertura aplausos aplausos